Em Fernando de Noronha começa a campanha de vacinação contra a influência. O objetivo é prevenir a população contra a gripe, reduzindo as complicações, internações e mortalidade decorrentes da infecção pelo vírus. As doses da vacina chegaram esta semana no arquipélago e serão direcionadas inicialmente para grupos prioritários. A vacina da influência, como todos os anos, é importante para prevenir mesmo contra a gripe. Então a partir desta semana a gente começa a campanha de vacinação. A diferença dos outros anos é que desta vez a vacina é trivalente, que ela protege contra H1N1 e H3N2. Então a gente vai começar a vacinação pelos grupos prioritários, que seriam crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais da saúde, professores, profissionais de forças armadas de segurança e assim por diante. Como também os idosos a partir de 60 anos. Então a gente já pode, quem quiser se vacinar já pode vir na unidade para poder realizar a vacinação. Depois que a gente cobrir todo esse grupo prioritário, vai ser quando a gente vai começar a abrir para toda a população. A vacinação está acontecendo na USF Dois Irmãos, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 da noite.